A equipe itinerante da Justiça Federal está no Vale do Juruá. A cidade contemplada é Cruzeiro do Sul. Esta é a segunda vez que a segunda maior cidade do Estado recebe os juízes federais. A população aproveita para formalizar suas demandas judiciais. Cerca de 1.200 processos estão agendados para julgamento. O repórter Chico Melo, o rei do Juruá, vai nos mostrar. Quero as imagens. Chico Melo. E a Justiça Federal itinerante realiza mais um atendimento aqui em Cruzeiro do Sul. Serão 1.200 processos que serão julgados. Olha, aqui foi improvisado nesse ginásio esportivo para que as pessoas possam ser atendidas. Uma equipe de cinco juízes faz o atendimento a processos que anteriormente já foram pré-selecionados. As pessoas chegam de todos os lugares, de todos os municípios aqui da região de Cruzeiro do Sul e a maioria dos processos são de natureza previdenciária. Eu fiz uma cirurgia na coluna, aí passei três anos andando, aí estava trabalhando, aí voltei, senti uma apontada aqui na coluna de novo, aí voltei para a cadeia de roda de novo. Aí eu procurei o INSS, fiz três vezes, todas as três que eu fiz vezes negado. E aí você resolveu procurar a Justiça Federal? Foi. E agora? Agora, graças a Deus, deu certo, né? Cláudia, e agora você está contente com a decisão da Justiça? Muito. Precisava demais, né, desse dinheiro. Já tinha tentado várias vezes, não tinha dado certo, né? E agora estou felonho. A grande maioria é concedida. Porque, assim, são pessoas que já tentaram no INSS, mas como não conseguiram a documentação suficiente, sem a prova testemunhal, sem a realização da audiência na Justiça, eles não teriam como conseguir esse benefício diretamente ao INSS. Por isso que é importante a realização desse projeto. As pessoas trazem as suas testemunhas, comprovam o trabalho na zona rural, e aí tem o benefício concedido. E todo esse atendimento realizado pela Justiça Federal itinerante seguirá até o próximo sábado desta semana, quando será finalizado todos os processos. Mais de 1.200 pessoas foram atendidas já aqui em Cruzeiro do Sul. No entanto, há previsão de que outros municípios também recebam o atendimento da Justiça Federal. Está previsto para o ano de 2013 a instalação de uma vara da Justiça Federal também aqui em Cruzeiro do Sul para atender todo o Vale do Juruá. De Cruzeiro do Sul, Chico Melo para o Gazeta Alerta.